O Ministério Público Federal em Minas Gerais ajuizou nova ação contra quatro pessoas envolvidas na fraude das sanguessugas. A ação de improbidade proposta pelo Ministério Público Federal em Governador Valadares está relacionada à máfia das sanguessugas, um esquema de desvio de verbas do Ministério da Saúde originadas de emenda parlamentar e destinadas à compra de ambulâncias. Dois deputados, um servidor público e o empresário Luiz Antônio Vedoim fazem parte da lista dos acusados desta nova ação. A diferença agora é que ficou constatado que recursos do Ministério das Comunicações também foram utilizados. O convênio firmado para aquisição de uma unidade móvel de inclusão digital ao município mineiro foi marcado por fraudes na licitação e superfaturamento de preço.